Pessoal, o verão está chegando! E nós aqui da Magnus e Klaus Wine já estamos preparando acessórios incríveis para essa estação do ano, então, aproveite o sol! O mar é o seu vinho favorito com a nossa sacola Wine Beach. Perfeita para quem ama desfrutar de um bom vinho na praia, essa sacola é prática, resistente e ideal para carregar a sua bebida com segurança e tranquilidade. Com capacidade para até duas garrafas, a Wine Beach é a companhia perfeita para seus dias de lazer à beira-mar. Não perca mais tempo e adquira já a sua sacola Wine Beach e desfrute de momentos inesquecíveis na praia com seu vinho preferido.